Olá pessoal que nos assiste pelo canal Sertão Mamoeiro, que maravilha gente, está no nosso sertão nordestino, isso mesmo, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Então gente, hoje nós estamos aqui gente, numa plantação de melancia, justamente na época da colheita da melancia e também uma roça de feijão, aqui no Sítios Barreiros, município de São José do Belmonte e a gente vamos mostrar o que há de bom na nossa terra gente. Então sejam todos sempre bem-vindos, deixe o joinha no vídeo, compartilhe, porque a partir de agora nós vamos viajar pelo sertão. Aonde você estiver, seja sempre bem-vindo a esse trabalho. Aqui nós estamos em pleno sertão nordestino, numa época que a gente está saindo de uma estiagem, choveu há poucos dias, mas foi uma chuva fina, né? Mas aqui, essas produções aqui gente, é com água de poço artesiano. Então hoje os rapazes fizeram aqui a colheita da melancia e já tem a rapaziada ali ó, debaixo da sombra, já terminaram a colheita, já tem um caminhão ali esperando para fazer o carregamento da melancia e nós vamos falar agora com o proprietário da terra aqui, Josué, ele produz a melancia, produz o feijão, produz o milho, a goliaba. Então gente, esse recurso é um recurso de tecnologia, né? O poço artesiano, ele se trabalha com o gotejamento, é uma maneira econômica de se produzir aqui no sertão e essa região aqui é uma região que o pessoal investe bastante na questão de poço artesiano. Bom dia, amigo Josué. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Para nós é uma grande alegria de estar aqui visitando a sua propriedade no dia de hoje. Você está de parabéns, uma roça muito linda. Sonha a gente passar aqui, já chama atenção. Estou muito feliz. Queria conversar um pouco com você, queria fazer algumas perguntas, né? Vamos começar logo sobre essa melancia. Faz tempo que você plantou essa melancia, está colhendo hoje, né? Essa melancia vai fazer 60, 70 dias. 70 dias, né? 65 a 70 dias. Certo. Você é a primeira roça ou você já plantou melancia? Já é acostumado a plantar melancia? Não, nós já tiramos uma antes. Já tiramos. E agora é a segunda. A segunda, né? É a segunda. E é produtivo, é lucrativo, é a melancia? Vale a pena plantar a melancia? Vale, vale. É uma planta que sai logo, né? Não tem muita despesa, né? É muito bom. Sempre tem o comprador? Tem o comprador. Não falta o comprador não, né? Falta não. Muito bem. O comprador vem na hora. Assim é bom demais. Para nós é uma alegria estar mostrando tudo isso. Sabemos que você também tem a despesa com a energia elétrica, né? O poço artesiano. A conta de energia para irrigar aqui um pedaço desse aqui. Isso aqui é aproximadamente quantas tarefas aqui, essa roça? Aqui mesmo é mais ou menos 2 hectares. 2 hectares? 2 hectares. Certo. Essa área irrigada aqui você gasta quanto por meio de energia elétrica? A energia, o poço é relógio noturno, então a energia vem barato, né? É, né? É. Chegariam em 100 reais? É 130 até 150, de 150 abaixo. Quer relógio noturno, ele não come com esse outro, né? Ah, assim é bom. Então se ligar de dia ele fica a mesma coisa do outro, né? Mas tem o horário certo. Ah, você só pode ligar a que hora? A energia barata? Liga de 9h30. 9h30, liga a bomba? É. E o poço é naquela casinha ali? É, ali. Ah, na sombra, né? Na sombra. Que maravilha. Então eu queria dar uma voltinha aqui nessa roça de feijão aqui. Essa aqui você acabou de colher? Essa daqui já saiu agora, né? Saiu agora? Acabou. Essa já tá no final. Que feijão é esse? Esse feijão é daquele roxo. Do roxo. É do roxo. O azul? É. Olha. Fala pessoal, o feijão azul aqui na roça do irmão Josué. É. É. Aqui tem goiaba ali, né? Tem goiaba? Vamos até lá na roça da goiaba. É. É. Certo. E aqui você colheu quantos sacos de feijão? Aqui deu pouco. Deu pouco. Deu pouco. Deu pouco. Aí chegou a volta de mil quilos. Mil quilos de feijão. Aqui a gente vende o verde verde, né? Nossa, vende ele na baixa. É, na baixa. É. Aí pra colher ele seco, deu só um seco, né? Mas o verde a gente vende. Certo. E aqui é a melancia, ó gente. Essa melancia, você escolheu um bocado, mas ainda tem muita, né? Tem. Aqui vai dar uns dois caminhões. Dois caminhões. Dois caminhões de melancia. A gente vê que tem um caminhãozinho ali já. Tem um caminhãozinho. Já esperando eles vão levar a metade. Aí agora final de semana leva a outra. Que maravilha. A gente vê que tem umas aqui bem maduras. Essa ali já não serve mais. Não serve mais. Mas elas aí, ó. Estão tudo no jeito. Muito bonita aqui. Ô Josuel, e a plantação de goiaba é também lucrativa? A goiaba é melhor ainda que o feijão. É mesmo? É melhor. A despesa é menos e a gente lucra mais. Muito bonito mesmo a plantação de goiaba. Eu acho bonito. Muito bem. Então aqui é o gotejamento? É, aqui é o gotejamento. Você ainda está molhando esse feijão? Esse feijão ele ligou agora só para mostrar para os meninos ali como era o sistema. Mas aqui já está parado, né? Ele tem um sistema de nós plantar ele. Descrito aqui, aí nós plantamos uma carreira de melancia e outra de maracujá. Assim tudo em seguida. Ó a goiaba. Eita, ela vai se afeijar lá do volto, né? Está vendo aí? Ela já tem as verdinhas, né? Já tem as verdinhas. Aqui, o ano passado, em seis pé que teve aqui, eu apanhei uns 50 caixas. 50 caixas de goiaba. Em seis pé? Para você ver que botou que se perdeu. Não teve feira, né? Porque estava nesse negócio aí, dessa pandemia aí. Não teve saída, não. Mas realmente, da água para frente, eu espero que dê bom, né? Muito bem. Você nasceu e se criou na agricultura aqui no Sítio Barreiro. Foi. Filho de agricultor. Filho de agricultor. Eu te pergunto, no tempo da sua mocidade, não tinha esse recurso? Ah, não tinha nada, não tinha não. Não, não existia isso aí. Ninguém nem sabia. Quando saiu o poço da Esteliana, a gente ficou até sabendo que aquele buraquinho, como era que ia dar tanta água, né? Que vem, né? Justamente. Você morava em cima da água e não sabia? E não sabia. Meu pai mesmo era aqui, o final de Jeremias, morava tudo aqui e não sabia disso. E ele sofria bastante a gente com a seca, né? A gente perdia a legume, não. Sofria, não é? Perdia a roça, né? A gente ia... E é porque era naqueles anos que ia haver inverno, né? Justamente. Você falou num homem aí que trabalhou muito, o Jeremias. Jeremias, que bergolino. Esse terreno aí é de frente dele, é do irmão dele, do cunhado meu. Ah, muito lindo. Sou dele. Você é genro dele, né? Sou genro dele. Ele é irmão de minha avó, mãe-neném. É, eu sei. Eu estive lá nas postes e me apresentava lá um grande, um bocado de família dele. Isso. Essa outra parte aqui de feijão, a gente vê que ainda vai botar umas bairrinhas, né? Vai, mas é pouca aí já. Pouca. Já tá no final mesmo. Aí já nós já vamos passar o tratou em tudo. E essa goiaba aqui é nova. Essa daqui já é nova. Sim. Olha. Aí é uma goiaba nova. Nós estamos com ela já da agora, né? Essa aqui ela vai começar a produzir mais ou menos daqui a quantos meses? Essa daqui, daqui pro mês de junho já tem safra. Nós estamos em dezembro, né? É, já tem safra aqui na Rampol daela, ela já começou, inclusive ela já tem umas goiabinhas. Mas aí não é safra. A gente safra, a gente diz, é quando pega assim, ó. É ali é um começo, né? Agora, essas aqui já tem quanto tempo que o senhor plantou? Já tá um grandão. Essa daqui tem muito tempo. Já tá com uns 5 anos atrás. Ah, então já tirou quantas safras? Já tirei muitas safras. Duas safras por ano, mais ou menos? É, duas safras por ano que ela dá. Ela tá chegando aqui. Ela tá chegando. Tá passando água nesse. Tá vendo? Por que essa água fica aqui nesse balde? Aqui nós vamos despejar, porque tá envenendo dela. E é? Pra poder... Pra poder soltar na lavoura. Na lavoura. É, que a gente solta no tronco, mas não dá problema na... Pra evitar o... É, pra envisitar o... Essa água, mosquita, essas coisas, né? Certo, né? É. Muito bem. E aqui a gente querendo já abre pra cá. Ela já vai pra cá, ó. Essa água, né? Olha, aqui ela dá pra cá. Aqui ela vai dar pra aí, né? Ela vai fazer o gotejamento já nessa parte. Ela vai começar... Olha, já tá cheirando lá. Olha, quer ver? Eu vou fechar aqui pra ela dar pra aí. Tá certo. Vamos lá. Pronto, ele fechou aqui. Essa água vem na gravidade. Olha. Então, aqui, olha. A pessoa vinha... Vamos começar, porque ela tá chegando agora, né? Certo. Aí, em todo pé, tem o... Mas você não tem uma caixa alta sub-imersa aí, não, não? No caso, essa tá vindo da bomba ligada. Essa vem da bomba. A bomba mesmo ligada. Vem da bomba ligada. Aí, então, quando pega pressão, aí moia tudo, né? Olha, agora aí pega pressão, as pessoas, né? É, aí moia. E quando trabalha uma noite, que elas são cinco horas que nós botamos por noite. Cinco horas, então, isso é tudo moiado. Essas cinco horas que nós botamos. Aqui é no sistema da bomba, né? Muito bem. A bomba daqui, ela liga só. Nós temos um sistema lá com ela, que ela liga automático. Nós programamos ela, se nós programamos ela pra trabalhar seis horas, ela para. Nas seis horas, ela para. Muito bom. Muito insistemada a bomba daí. Certo. Então, eu quero que você me diga uma coisa. Pra fazer um equipe, um... Compre esses equipamentos aqui, instalar um poço, abrir um poço. Vai ficar no jeito que o seu tá aqui. Gasta quanto hoje? Vamos caminhando pra lá. Pra nós instalar e deixar prontinho. Sim. Olha, nós gastei uns 25 mil. 25 mil, né? Abrir o poço, instalar... Abrir o problema instalamento naquela época, né? Certo. Agora a turma mudou, né? Certo. Eu não sei que agora até um metro de poço é 100 reais pra cavar, né? Tudo subiu, né? Subiu, aí já mudou. Naquela época era 50, ó. A diferença. Então, hoje, já gastamos 40 mil pra fazer. Eu acredito que sim, né? Ao menos uns 50 mil pra deixar desse jeito. Pra deixar instaladozinho com tudo, né? Pra poder... Mas vale a pena o investimento? Vale, que depois a gente vai empregar ali, investe aquele dinheiro, mas depois ele volta, né? Isso que é verdade. Vai trabalhando, se tiver coragem de trabalhar, senão o dinheiro fica parado também, né? Deve ter coragem, né? É, ter coragem. Trabalhar, enfrentar o solo e... É, você aqui trabalha com quantas pessoas? Quem aí trabalha tanto com você? Olha, aqui eu sou aposentado, então quem trabalha é com dois meninos e eu também ajudo eles. É, nós não usamos trabalho. Nós usamos assim, se for pra fazer um tipo de seica, fazer um serviço mais pesado, né? Acabar um pouco, uma coisa, mas eu não sei, nós meia quem resolve. Ah! Graças a Deus. Você é de uma família, aliás, vocês são de uma família, de uma geração de um povo muito trabalhador, né? Trabalhador é tudo, não nasceu um pra não ser disposto pra trabalhar. Todo serviço, o serviço mais mole que eu já peguei em minha vida foi eu ir pra São Paulo, passei lá e trabalhei um ano. Foi o serviço que eu ficava dizendo, mas faz serviço aqui, é um serviço de brincadeira. O que é? Trabalho desde uma tesselaia, de cobertor, de tessida, essas coisas. Você não trabalha não, fica só no Guambando. Eu fiquei sem comida, logo embora. Eu não dou não, pra trabalhar, o meu negócio é trabalhar mais um pouco pesado, né? É, foi criado no... É, criado aí a gente fica doido pra ver aquelas coisas que a gente tá vendo aqui, né? Você chegar numa capital, tudo o negócio é comprado, tudo o dinheiro. E aqui você, você já pensou? Um cafezinho, tudo... Vamos dar uma voltinha no meio da roça da Melanzia, vamos? Aqui pertinho de mim, pra nós ir pegando a voz. Então, sabe quando eu tô indo agora? Sim. Pra casa de irmão Gilvão. Ah, é? É. É. Eu falo pra ele que eu tenho aqui, mas eu agora. Tá bom. Aí eu pego no zap, eu vejo no vidro lá o... Olha. Você assiste o canal, o Sertão Mamoeira? Assisto. Olha que maravilha. Isso é melancia de 10, 12 quilos. Olha que nessa dá 12 quilos. E já tem delas até com 13, nós levamos uma semana com 14. 14 quilos, irmão. Muito bom, muito legal. Aqui é uma terra muito boa. Boa mesmo. E o sistema aqui é esse, tá vendo? Quer dizer que aqui, olha, a gente já tira, já tem esse milho aqui que dá atrás, depois que sai essa melancia. E tem muita coisa aqui, ó. Esse milho, logo, logo ele tá abutando a sapo. É, é que ele saiu do pé da melancia, descobriu agora, né? Isso é uma maneira que vocês fazem pra aproveitar a água. É, é pra aproveitar, porque aí, ó, sai a melancia e o milho, sobe pra arriba, né? Aí quer dizer que aí dá os dois no mesmo tempo. Bem de jeito, né? Então, já que a gente falou em irmão Gilvão, irmão Gilvão é um cooperador aqui, né? É, um cooperador muito bom. E você, agora, eu fiquei sabendo que você é novo cobertido, né? É, e minha filha... Quanto tempo você obedeceu? Vai fazer um ano agora. Um ano? Um ano. E o meu verbo também, minha filha, somos quatro, não é, cara? É mesmo? Que maravilha. Aí só temos outros, se Deus chamar, vai, né? É verdade. E aí tudo é na permissão de Deus, né? É verdade. Não pode forçar, né? Os dias de culto aqui no 5 Barretos, o que é? Os dias de culto passando a noite. Passando a noite foi. Aí quando for quinta, tem outro, que é amanhã, né? É verdade. E no sábado. Sabe onde eu passei ontem? Na casa do irmão Nezinho de Madaria. Ah, irmão Nezinho, nós estivemos lá. Ela está um pouquinho doente, né? Ah, mesmo, a gente está encheio, ele está doente. Mas ele logo, logo deu lá e mostrou uma roupa, ele sai daquela. Entendado. Então eu quero abraçar todo o pessoal que nos assiste, né? Todo o pessoal aí do estado do Paraná, de São Paulo. André, ajuda aqui, André. Então, meus amigos e minhas amigas que nos assistem, eu estou aqui. Mais Josué, o Tom, um homem trabalhador, um homem agricultor da roça, nascido e criado aqui no município de Belmonte. E a gente se sente feliz. Eu peço a todos vocês, os amigos e amigas, que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal Sertão Mamoeiro, divulguem. Eu quero abraçar o pessoal também de todos os estados do Nordeste e do Brasil. E quero dizer que estou feliz de estar aqui, numa época, né? Que a gente antigamente não via isso, não via uma fartura dessa. Hoje tem a tecnologia e tem os homens trabalhadores. Então, aqui em São José do Belmonte, você se perde na roça que tem. Se você for andar aí por todo canto, é caminhão, sempre na roça, enchendo de melancia, enchendo de tomate. Então, gente, é um Nordeste diferente. Então, agora eu quero agradecer aqui ao irmão Josué por estar com a gente aqui. Muito obrigado por aceitar essa palestra. Quando eu parei ali, eu fiquei até cismado. Eu disse, se o dono da roça for desconhecido, não vai aceitar. Mas achou de ser um grande amigo meu que me conhece há mais de 20 anos. E muito obrigado. Então é um prazer, meu. Prazer todo meu também. Muito obrigado. Então, pessoal, continuamos a colheta da melancia aqui, diretamente do sítio Barreiro, de São José do Belmonte. Está aqui os rapazes, é Diego, de Afogado da Engazeira, fazendo a colheta aqui da melancia. E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o Afogado da Engazeira? Como é que está a região do Pajéu? Está bem, graças a Deus. Eita, que maravilha. Então, essas melancias vão estar disponíveis naquela região? A feira de Afogado da Engazeira, no sábado. A feira. Aquela feira é uma feira maravilhosa. Eu já estive diversas vezes ali. Conheço muito bem aquela região. Então, pessoal, aí da região de Afogado da Engazeira, Carnaíba, Tavira, aquele abraço do repórter Matuto, Antônio Rufino. E bom trabalho pra vocês aí. Boa colheta, tá bom, meu irmão? Então, pessoal, eles são os compradores de melancia. Estão aqui, diretamente dos sítios Barreiro, de São José do Belmonte, Pernambuco. Continuamos a nossa palestra aqui, mostrando tudo. E eu peço a todos vocês, deixa um joinha no vídeo. E vamos seguir em frente aqui, acompanhando todo o andamento. O nosso sertão, o nosso Nordeste, é assim. O povo, são um povo trabalhador, um povo guerreiro. Olha, a gente já vê aqui, a melancia está bem madurinha. Essa aqui, o que foi? Quebrou? Abriu agora. Oxê, vamos comer ela. Vamos comer. Vamos deixar... A gente pega ali, na frente. Eita, que maravilha. Olha que tu tava lá com ela. Vai levar? Vamos sim. Essa daí, ó. Ô, rapaz, que legal. Vou levar. Pega lá, André. É irmão João, né, que vai passando ali? É irmão João, vai passando. Essa de cá, ó. Daqui a pouco eu vou estar na casa dele, lá, palestrando com ele. André, pega aí, por favor. Eita, tem um rapazinho lá em casa que é fã de melancia, o Felipinho. O menino vendeu essa roça pra ele, aí. Ah, vendeu completo. Ele veio, ele vendeu, ele vendeu e... Já fecharam o... Fecharam o negócio. Pronto. Muito bem. Então, até a última melancia já é... Já ele já leva a garra deles aí, né? Que legal. Até de um mingueiro de nós, né? Isso. Isso mesmo. É tão bom a gente ver o sertanejo produzir, o homem do campo produzir. É bom demais. Bom... Exercizamos disso, né? No nosso sertão. Oh, mas é muito bom. Olha. Cada um é aqui. Uma delícia, né? Então, continuamos aqui, gente. Isso mesmo, pessoal. Saindo aqui da rocha, da produção. Queremos abraçar todos os seguidores, mais uma vez. Queremos abraçar o pessoal de Mauriti Ceará, o pessoal de Brejo Santo, o pessoal de Vazeiro do Norte, Crato, toda a região assistindo a gente, os meninos aí de Afogado da Engazeira que estão fazendo a colheita da melancia. Um abraço, um abraço a todos. Vamos pra casa agora. Ali, de Mão Givão, lá tem um amigo, o seu Antônio, popularmente Lampião. Tem 102 anos. Vamos ver se a gente concede uma palestra com eles lá. que essa mercedinha que eles vão encher de melancia agora e vão levar pra Afogado da Engazeira aí, pra terra abençoada. Então, seguimos aqui, no Sítio Barreiro. Aqui é a casa do nosso amigo Joel. Um abraço pra Joel aí e toda a família. E vamos seguir. Ali, ó, casa por todo o campo. Aqui a população aumentou demais. E o canalãoeiro surgiu para mostrar o sertão, as comunidades. Terra, produtivas, eles não param de produzir aqui. Roça de macaxeira, de manioca, o plantio de coqueiro. Tudo isso eles têm. Aí a casa do saudoso louco. Nossa aqui, com todo o campo. Aqui tem água. Onde tem água se produz. E tem o verde. Lá no mamueiro, a nossa comunidade, a água é muito pouca. Então, a gente sonha aí um dia também plantar a mangueira. Plantar árvores na frente da casa, nos arregórios, pra ficar tudo bonitinho que nem aqui. Então, ó. Ali lá na frente tem roça de manga. Já tá... Já tá... Bem-vindo ao Chit Barreiro. Eu disse, ah, eu também quero mandar um alô pra um cantor e compositor, amigo Leônidas Santos. Um grande artista aqui dessa terra. Ele esteve diversas vezes em São Paulo também. Já gravou CD. Aquela casa ali, essa casa ali, André, era do irmão de minha avó. De tia Jeremias, irmão de uma neném. Uma neném sendo a mãe de meu pai e de tia Mariquinha. Então, essa casa aí é de um tio legítimo de pai e de tia Mariquinha. E a casa do nosso amigo entrevistado de hoje, o dono da roça, é aqui. Foi aqui, né? Ele mora aqui, tendo uma venda aí. E a gente... O amigo tá carregando água nesse lugar. Bom dia, meu irmão. Tudo em paz? Onde que você tá? Lampião agora mora aqui nessa casa, na beira da estrada. E o seu Lampião tá morando aqui agora? É na casa aqui, na beira da estrada. Na beira da estrada. É, tá difícil. É, naquela casa é mais pra dar um pouco assim. Ah, naquela que entra assim, à esquerda. Sim. Como se fosse pai Gilvan. Mas é cá, cá em cima mais. Cá em cima. Tem um pé, não tem um pé de pau, o pé? Tem. Mas você só um pouco, tem a estrada. Ela mora naquela casa, sempre mora naquela casa. Pronto, eu vou até lá então. Tá bom. Tá bom, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado por informar, viu? Vamos ver se não racha a casa do Lampião. Esse apelido colocaram nele porque ele é parente de Lampião, que é o Luiz Ferreira. Justamente daquelas regiões lá. E... Contou muitas histórias a respeito do Cangá. Ele ainda chegou na época do Cangá. Ele ainda presenciou na época do Cangá. E a gente vai... Eita igrejinha aí da congregação, né? Pronto. Mostra a fachada aí. Justamente o irmão Gilvan, que é o recuperador dessa igreja aqui. O irmão Gilvan também. A gente vai na casa dele agora. Daqui a pouquinho. Aqui é... Aqui é... Desde os anos 70 que tem essa igreja aqui, viu? Então, é isso aí. Eu estou chegando, gente, na casa de seu Antônio. Antônio João de Oliveira, popularmente Lampião. Aqui, no Cintos Barreiros, de São Jair do Amor. Algumas pessoas chamam ele de Lampião. Tipo um apelido, porque ele é parente ainda de Lampião, Vigolino Ferreira. Meus amigos e minhas amigas, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque acabei de chegar aqui, na casa que seu Antônio está morando, na nova casa. e encontrei a filha dele, que veio do interior de São Paulo, para cuidar do seu pai. Então, ele morava numa casa sozinho, aos 102 anos de idade, e já era um pouquinho preocupante. Mas estou muito feliz. Na hora que eu cheguei aqui na porta, ela me falou, eu conheço você do YouTube, eu assisto o seu canal. E, através de eu assistir o canal, fiquei sabendo que o meu pai ainda é vivo, e corri e vim para cuidar dele. Então, gente, é com muita alegria que o canal Certo é o Mamoeiro, no dia de hoje, vai falar com o seu Antônio. Agora, vamos entrar aqui nesta casa, e vamos falar com o seu Antônio, e com a Natália, filha dele, a caçulinha, que está aqui cuidando do seu papai. Então, gente, eu vim hoje aqui nesse lugar, no Sítio Barreiro, e não imaginava que ia sair daqui tão feliz no dia de hoje, porque o meu amigo, esse, eu posso dizer, meu amigo, que nós já se conhecemos há muito tempo, seu Antônio João, está bem, aos 102 anos de idade, e agora sendo cuidado pela sua filhinha, que nos deixa muito felizes no dia de hoje. Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Meu amigo, como é que o senhor está? Opa, eu vou aqui pelejando, como dizer, história, ou contra a maré, mas dá para ir movimentando, graças a Deus, com os poderes de Deus, da Rígima Maria. Graças a Deus. Oi, Natália, tudo bem? Oi, tudo bem. Graças a Deus. Eu estou muito feliz, meu amigo. Levado seja Deus. O senhor sabe quem é que está aqui para te visitar, né? É o meu amigo da nossa luta, né? Isso, do canal Mamoeiro. Isso, graças a Deus. Antônio Rufino, seu xará. É, graças a Deus. Pronto, a gente vai palestrar um pouquinho com o senhor agora, viu? Falar um pouquinho com a Natália. Isso. E, para mim, é uma alegria, né? Estar aqui, mas um homem que tem 102 anos de idade. Igualmente. Família ainda de Virgulino Ferreira, o Lampião. Graças a Deus. E agora o senhor está com essa moça aí do lado. Isso. O senhor está feliz? Graças a Deus, é minha filha de coração. Muito bem. A Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. A gente pode entrar um pouquinho para nós conversar? Pode entrar um pouquinho. Eu vou entrar e sentar. O senhor fica à vontade. Me desculpa, eu estou te incomodando. Viva o sertão, viva o Nordeste. Viva as histórias do nosso sertão, da nossa gente. Graças a Deus. Então, gente, a gente vai entrar agora e vamos palestrar um pouquinho aqui. No dia de hoje, e conversar sobre a importância desse canal. Pode sentar, vai. Sente. A importância do nosso trabalho, gente. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, o pessoal que nos assiste nesse momento. Graças a Deus. Natália, eu sei que tu está cuidando da moça. Eu não desliguei a moça. Minha amiga, como foi que você conheceu o canal Sertão Mamuíro? Então, um dia eu estava lá na minha casa, onde eu te falei, te expliquei que morava em Castilho, interior de São Paulo. E eu conheço o Leandras aqui, do Filho do Seu Juvan, onde você gravou com o meu pai. Ele no YouTube, eu sempre encontro ele cantando no YouTube. Aí eu sigo ele no Facebook. E aí eu encontrei ele postado um vídeo seu, entrevista no meu pai. E aí, como eu vi, na hora que eu falei, gente, eu tenho que ir lá para poder ver como é que ele está certinho. Só que na minha cabeça, na minha ideia, eu vinha só para dar uma olhada nele e voltar para trás. Só que quando eu vi que a situação dele estava devorável, que estava sozinha, que precisava muito de uma filha, eu procurei meus irmãos. Não estou falando que meus irmãos não quis virem, cada um tinha vidinha deles, são casados, outros não podiam vir. Aí, como eu não tinha filha e estava morando juntas, só com um homem, eu falei, não. Então eu vou lá para poder dar uma olhadinha nele e acabei ficando aqui para poder cuidar do meu pai. E eu falo só para os meus irmãos, para os meus dez irmãos, que eu sou a honra, eu sou a caçulinha. Eu só falo para eles, meus irmãos, não se preocupe, que estão cuidando do nosso pai direitinho, tá bom? Não precisa se preocupar, que está em boas mãos. Graças a Deus, que coisa boa, Natália. Natália, hoje eu vou sair daqui feliz, porque eu vi o nosso amigo, né, morando sozinho numa casa, e hoje está aqui com a sua filha. Ah, então. E, seu Antônio, agora nós vamos palestrar um pouquinho, seu Antônio. Tá bom. Deixa eu sentar aqui também, pertinho do senhor. Seu Antônio, o senhor está bem de saúde? Como é que está? É, mais ou menos. O senhor sempre faz uma caminhadinha, vai na casa dos amigos? É, quase que eu não gosto de sair assim para aqui, para lá. É o seu monte de filho andar. Mas o senhor ainda vai na casa de Gilvão? Vou. Ah, aqui na casa dos meninos, Zé de Olen, Zé de Antéio. E nada. É porque eu não gosto, nunca fui caminhadeiro para aqui, para lá. Sempre a minha, a minha introdução só foi aprender o que é bom e ter o juízo firme. É, ter o juízo firme. Seu Antônio nasceu em 1918? É, em 1918. Certo. Nasceu no município de Serra Talhada? É, no município de Serra Talhada, exatamente. Município canafista. Município de Serra Talhada. O pai do senhor, como se chamava o pai do senhor? O meu pai, ele é Pernambuco. Ele é Pernambuco com paraibano, que meu pai é do tempo dos escravos. O meu tataravô faleceu com 125 anos. Aqui na Oiticica do Major, com Calioné, a parte de nós aqui. Como se chamava o seu tataravô? O homem? O seu tataravô. Ele se chamava Vicente, Vicente da Silva. Eu conheci ele. Ele morava aqui no tempo do Libriano. O senhor alcançou tempo de escravo ainda? Foi. Eu ainda passei, conheci gente, bocado, muita gente. Os meus escravos e tal. Certo. E o pai do senhor, como se chamava? O meu, chamava João Vicente dos Santos. João Vicente dos Santos, devido ao meu bisavô, chamava, era Vicente. Vicente, foi saindo de geração em geração. É, chamava Vicente dos Santos, que era do tempo da Princesa Isabel. Certo. Então, a Princesa Isabel, conheço o município dela. O senhor trabalhou muito na agricultura, na roça, no vaqueiro. É, no vaqueiro, no vaqueiro tempo, nós, era vaqueiro. Só, não tinha esse negócio de televisão, não tinha nada. Tudo era na... Era pra pegar no laço, como diz a história. Você se divertia também? Vocês iam festa, faziam festa? Ou vocês dançavam? Iam festa? Tinha. Todo ano, mês de São João, era quase um mês todo, e era de sambado. Era pra todo lado. Onde é que o senhor ia festa? Qual era a cidade que o senhor ia festa? Que nós ia? Sim. Nós sempre andávamos das abrobras do coronel Zé Pereira, a Princesa Isabel. Nós andávamos naquela linha de Paraíba. Aqui daí descia. Passava-me Serra Talhada. Não chamava Serra Talhada, passava. O nome era Vila Bela. Era Vila Bela. Então passava, pegava Jacaré dos Homens do Dr. Paulo, que era aí coronel da Via, Serra Negra, aí perto da Serra da Canoa, Poço das Antas. Aí nós dizia pra... Tinha estado que saia de Tenedo pra apropriar, que era mesmo estado aqui pro Ceará. pra André do Santo, Juazeiro, mesmo fazia o Cícero, o Juazeiro. Era mesmo aquela estrada que nós trangíamos tropa burro, com carga. Não tinha caminhão nesse tempo. O caminhão era pé de burro, carregava carga. Vocês carregavam carga? Era carregava. Era de animal. E a exceira, como Serra Talhada, hoje em dia, era tudo no chão, no meio do solo. Belo Monte, não tinha o nome de São José do Belmonte. Nesse tempo não tinha. Era só Belo Monte. Belo Monte foi o batizado... Era o Maniçobal, né, na época, o Belo Monte. É. Era Maniçobal. Hoje é o Belo Monte. Maniçobal. Serra Talhada era... Era Vila Bela. Vila Bela. Era Vila Bela. Muito bem. Então, esse mundo eu conhecia a Parmo. Tudo. Graças a Deus. Andei Monto, em cima da terra de Deus. O senhor também esteve em Mato Grosso, Paraná, aquela região? É, lá, Mato Grosso também. Andei Monto ali, ali pro lado de Terezina. Eu puxava a boiada. Eu puxava a boiada lá em Terezina, que é a capital de... de... Piauí? É a capital de... É. Olha. Terezina. Piauí? Não. É. É Piauí mesmo. É. Piauí. Terezina é Piauí. É. É a capital... É. A capital de Piauí é... Hoje em dia é... É Terezina, que é a capital... Certo. É. Seu Antônio, se sente feliz, um homem realizado, há 102 anos de vida? É, graças a Deus. Espero meu Pai Eterno, em nome de Deus, ter meus tempos de... mais ou menos, vivendo com o poder de Deus, e a Virgem Maria. Seu Antônio, o que é que o senhor aconselha pra mim? Hein? Eu queria que o senhor me desse um conselho. O que é que deve-se fazer pra ser um homem feliz? Pra ser muito afeliz. Meu irmão, o primeiro ramo daí é esse que você tá. Sim. É. Porque, hoje em dia, toda a vida foi, mas hoje em dia, quem manda é os poderosos. É o que manda que é uma coisa por um lado, eles quebram o outro. Existe em cima da terra. Muita inveja. Sim. Existe. É, porque fulano é imperioso. Fulano é isso, fulano é aquilo, não é. É aquilo que Deus ajuda. É. E sobre o que é que eu devo fazer? Qual é o conceito que o senhor me dá? O conceito que eu lhe dou, a primeira coisa no mundo é colocar seu coração pra Deus. Eu quero agradecer a todos que nos assistem aí por esse Brasil afora e em outras partes do mundo também, né? O pessoal aí também na Venezuela assistindo a gente, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em todo lugar. Então, é com muita alegria que a gente se despede no dia de hoje, irmão Gilvan. Se o espaço é seu, fique à vontade. Quer mandar algum alô pra algum irmão, pra algum amigo? só saudação pra irmandade no nosso Brasil, onde, né? Muito bem. Essa gravação, né? Vou tocar só o hino agora, tá? Pronto, tá bom. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Um grande abraço, meu irmão. Então, eu vou chegando ali. Tá. Amém. Amém. Muito obrigado por estar com a gente aqui no canal Sertão Mamoeiro. E a gente vai seguindo a nossa viagem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos. um grande abraço aqui do Repórter Matuto e é por aqui que nós finalizamos essa programação aqui no dia de hoje em pleno sertão nordestino hoje o céu está muito bonito hoje está um dia lindo e maravilhoso provavelmente a gente vê que está um clima que vai chover, tomara que chova tem muito feijão plantado tem muita macaxeira e é isso aí, se sinta todos abraçados pelo Repórter Matuto direto aqui do município de São José do Belmonte para o Brasil e o mundo, tchau até a próxima programação até o próximo vídeo